Mauro Silva, põe a bola nas costas, acabou, chegou, bateu, cruzou, o Nuno tava fora, ainda tapou pra trás, sustanção nacional de Romário! Mãe, 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 Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, 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 Mãe! Tchau, tchau. So we're perfect, so it seems You have reasons, I have dreams So we're perfect, so it seems